Para tudo, gente, hoje eu trouxe um filme que eu já tinha assistido, mas faz muito tempo e não lembrava, e tá lá na Netflix, vocês podem aproveitar, que é O Espelho Tem Duas Faces, com ninguém menos que Barry Streisand e o Jeff Breivis. Eu achei, assim, um filme muito legal, romântico, agora com desnamorados, tudo a ver, e é legal, assim, porque ele teve várias namoradas e ele não sabia muito bem lidar com amor, ele não sabia amar, ele só ficava babando ali o ovo e ele só queria namoradas bem mais jovens, e então ele, sabe, chega, só um professor, ele era um professor de matemática, e ele, ah não, já chega, eu não quero mais isso, porque sexo não define ali a relação, eu quero agora namorar uma pessoa que aceite não precisar de relação sexual, eu quero casar com essa pessoa e tal. Só que, claro, né, colocaram ele porque ele é um galã da época, então tem esse contraponto, e a Barbra Streisand nunca foi tão linda, né, eu gosto dela, mas ela não é. Então, ainda pioraram, coitada, no filme, porque ela é uma professora de literatura, e esses, né, professores aí acabam se encontrando, e a questão é que ela fica numa paixão platônica, porque ele não quer nada com ela, mas ela acaba se apaixonando por aquele galã que tá na frente dela, inteligente e tal, e ela já era uma solterona, de uns 40 e tal. Então, eu achei legal que eles citam o Lars da Arábia, que eles vão ver no VHS, a mãe dela no filme é a Laura Bacal, que ela já tá bem idosa ali, mas bem bonita ainda, e ela já faz um papel, tipo, bonitona, e tem um porta-retrato ali com um retrato dela nova, que eu achei bem legal essa referência. E, então, como sempre acontece, né, que é como eu lembrava, vai dar uma reviravolta aí, que as, né, as coisas vão mudar bem pra melhor. Posso falar isso sem dar nenhum spoiler. Mas as referências das músicas também, muito boas, como La Boheme, que eu gosto, ela fala, bem legal a aula que ela tava dando. E é interessante isso, eu gostei desse filme pela reflexão desse negócio mesmo do namoro, né, porque, claro, que se só tem interesse ali na parte sexual, não vai ter. Só que não vai ter um enlaçamento das pessoas, aquilo é muito fútil, é muito superficial. Agora, só ter a amizade é como ter um amigo. Então, é isso que o filme mostra, assim, que, sabe, dá certo por quanto tempo, até a pessoa se apaixonar, né. Então, é bem, é bem, assim, inquietante até o cara tomar alguma atitude, mas é bem legal. E sempre dá pena da coitada da Bárbara, né. Mas é muito bom esse filme. E aí E aí E aí Obrigado.